E domingo, de manhã, eu tive uma indisposição, eu tive uma dor no peito. E assustei muito pra dor. E fui no hospital. Mas quando você olha essa capa, o que você acha que aconteceu? Eu fazia uns exames preliminares. Fiz o exame, acusou que estava alguma coisinha de errada em alguma coronária, alguma via. Que vai até o coração. Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra e esse é o canal Que Canto Vlog. E hoje de manhã eu vi a seguinte notícia. Após ser levado às pressas ao hospital, cantor sertanejo Zezé de Camargo... O que que tem? O resto do título, cadê? Zezé de Camargo fala sobre o estado de saúde. Graciele Lacerda fala sobre o estado de saúde de Zezé de Camargo. Zezé de Camargo desabafa e explica sobre sua saúde. Ao vivo, Datena mostra a verdadeira faça... Hã? Isso aqui é outra coisa. Olha isso. Esse primeiro vídeo aí, ó. Olha a notícia. Já não é de hoje que eu vejo isso. Isso tem se repetido muito dentro do YouTube. Ó, o título completo tá aqui, ó. Só lê aí embaixo, ó. Quem lê isso aqui, pensa o quê? Pensa o quê? O que que você pensa que aconteceu? Pois é. Ó, primeira notícia. Primeira notícia, tá? A primeira notícia é sobre o Zezé de Camargo, mas não tem nada a ver com o título. Segunda notícia. A segunda notícia é sobre o Luciano, que lançou uma música. Agora. Terceira notícia. Tá aí. Com nove minutos e quatro de vídeo. O cantor e compositor Arlindo Pachão, conhecido no Mertes como Mongol. Eu, inclusive, se ele é do... Se é o Mongol do Rio de Janeiro, eu assisti o show dele. Morreu de Covid na noite dessa terça-feira 11. Vale ressaltar que ele tinha apenas 64 anos de idade. Estava entubado... Ele era parceiro e amigo de infância de Oswaldo... Isso, é ele mesmo. Ele era parceiro e amigo de infância de Oswaldo Montenegro. É isso mesmo. Mongol. Montenegro. Só isso que tem. Zezé de Camargo, Zezé de Camargo. Acabou. Agora, se você vai pelo título... Se você não vê o vídeo e só olha o título, o que você pensa que aconteceu? Eu não sei quanto a vocês, mas isso me dá uma sensação tão ruim... Eu até esqueci de ligar a luz aqui. Eu não sei. Eu quero compartilhar isso com vocês. O que vocês acham desse tipo de matéria? As pessoas assistem. As pessoas não denunciam esse tipo de conteúdo. Leva as pessoas ao erro. Eu estou errado de me sentir assim? Com esse tipo de conteúdo mentiroso? Olha a capa do vídeo. Isso te induz ao erro ou não? E é assim com um monte de coisa. Agora, isso é fake news ou não é? Ah não, porque está ali pequenininho. São três notícias. Você que não prestou atenção. Desculpa, gente. Mas eu me sinto mal. Me sinto mal com esse tipo de vídeo. Eu tenho feito mudanças aqui. Eu tenho tentado fazer um conteúdo... Eu estou atrás do meu público que deixou de assistir os vídeos. E eu não sei. É uma confusão de sentimentos. Porque eu estou aqui honestamente fazendo o meu conteúdo. Vocês sabem disso. Trazendo valor para as coisas que eu faço. Tentando colocar o máximo de valor nas coisas que eu faço. Quando eu vejo isso... Eu penso que isso aqui chama muito mais atenção. Chama mais público. E as pessoas não ligam. Não se importam de estarem sendo enganadas. Eu não estou nem aí. Eles falam do cateterismo. Falam, enfim, que isso é normal. Não sei o que. E fica nisso. E não é só um não, tá? São vários. Outro. Aqui, ó. Mais um. Aí fala dos negócios do Gugu. Negócio da herança do Gugu. Nada a ver com nada. Tu não hesitou em ajudar nunca mais em Orlando. Amigo e apresentou. Semana o sertanejo Zezé de artérias do cantor. Que precisou ser submetido a um cateterismo. Aí lá pra 5 minutos e 30 do vídeo. Morreu aos 64 anos, vítima da Covid-19, o cantor e compositor Arlindo Paixão, mais conhecido no meio artístico como Mungol. Mas quando você olha essa capa, o que você acha que aconteceu? Alguém pode pensar assim, ah, mas ele falou do Mungol. Pô, Mungol, grande compositor. Quem é do Rio de Janeiro e conhece o trabalho do Oswaldo Montenegro, nos musicais e tudo mais, sabe quem é o Mungol. Nos teatros do Rio, né, os menestrés, aquela coisa toda que o Oswaldo Montenegro fazia. Quem conhece o trabalho sabe quem é. Aí podem pensar assim, bom, pelo menos ele foi lembrado aqui e tal. Ah, não, com essa capa não. Eu acho muito desonesto isso, sabe. Eu acho muito desonesto. Meus sentimentos à família do Mungol, a todos os amigos e entes queridos. É claro que é uma perda, mais uma pra esse momento que a gente vive complicado, que a gente não pode nem falar a palavra. Mas pra não fugir do tema, esse sensacionalismo que tá acontecendo dentro do YouTube. É só pra ganhar clique, cara. Eu acho essa competição tão injusta, sabia. Nem me parece uma competição, na verdade. Eu não sei, eu me sinto muito mal com esse tipo de vídeo, sabe. Agora, se você quer saber realmente o que aconteceu com o Zezé de Camargo, vamos lá. Vamos botar o que ele falou no Instagram dele. A gente não ia falar nada, porque é uma coisa... Gente, vazou uma notícia no Brasil inteiro agora a pouco, falando da minha saúde. A gente não ia falar nada, porque é uma coisa, né... Corriqueira, vamos dizer assim. Eu faço meu check-up todo ano. Eu faço o check-up geral de tudo que tá acontecendo. E domingo, de manhã, eu tive uma indisposição, eu tive uma dor no peito. Eu assustei muito com a dor. E fui... É... no hospital. Pra fazer uns exames preliminares. Fiz o exame, acusou que tava alguma coisinha de errada em alguma coronária, alguma via. Que vai até o coração. Não é... é ir do coração. Vai até o coração. Aí, falei com o meu médico, o doutor Calil. Ele me trouxe pro Ciro Limandês. Pra que eu viesse aqui. Passei... nos primeiros exames, passei pelo Einstein. Que é um hospital que tem lá perto de casa. Mas, como o meu médico, que cuida da minha saúde, é o doutor Calil. Ele é aqui no Ciro Limandês. Ele me trouxe pra cá, correndo. É... imediatamente, já fiz um... Um procedimento chamado cateterismo. Que é... Procedimento que entra com uma veia sua e vai até onde tá. A suspeita de eu ter algum problema. Então, eu fiz, na verdade, um cateterismo. Pra ver como é que estavam as veias no meu coração. Ou o que leva até o coração, né? O que leva sangue até o coração. Então, tudo certinho. Não tem nada de errado. Fez só um cateterismo. Não tem nada de estêndio. Não tem nada disso que o pessoal falou que eu tô internado. Cirurgia de emergência. Não teve cirurgia nenhuma. Aí eu fiquei de observação, claro. Quando tem uma dor no peito, suspeita, isso é complicado. Então, a gente tem que enganar até o último, né? Fio de cabelo. E o doutor Calil, ele é um cara muito... Ele é muito cuidadoso. Então, é isso que aconteceu, viu, gente? Já ganhei alta. Tô aqui no hospital, mas tô saindo agora. Tô indo pra casa. Vida legal, vida que segue. Tudo certinho, sem problema nenhum. Pessoal, fica tranquilo aí, tá? Então, com mais saúde do que antes até. Beijão pra todos. É isso. Mas tem que ter um exagero ao extremo em cima disso. Porque se não, as pessoas não conseguem os cliques que elas querem. Eu tento passar pra vocês o melhor possível de informação sobre algum tema e também tentar trazer algo divertido, imagens legais, enfim. Dá trabalho fazer. E aí vem alguém faz... Alguém não, vários que fazem esse tipo de coisa e acabam muitas vezes transformando uma grande mentira numa verdade. E as pessoas começam a acreditar nisso. Eu acho muito desleal com a gente, sabe? Com quem cria conteúdo. Eu acho muito desleal esse tipo de coisa. Isso é aceito e as pessoas não reclamarem. Bom, essa é a minha opinião. Quero saber a sua. Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu tô bem chateado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.